Minha gente, porque corra, corra de gente invejosa, pode ser sua irmã, pode ser sua prima, pode ser seu pai, corra, vamos começar, Daiane, cobra cascavel, serpente venenosa, invejosa, ladrona de roupa, dá em cima de macho casado, vamos começar por onde, vamos começar por onde, Daiane, pera aí que eu sei. Vamos lá, minha gente, a gente começou a engolir Daiane um dia desses, porque a família é de pá, e eu tô dizendo, vai acontecer esse aí todo dia, mas o meu conselho é, pá, continue falando com sua irmã, porque é sua irmã, mas de começo, a gente começou a engolir Daiane agora, porque antes a gente não engoliu ela, porque Marielle era noiva, e ela sentou no colo do noivo de Marielle, começou a se esfregar e deu em cima do ex-noivo de Marielle, Daiane, essa santinha, esse anjo, porque isso aí é uma cobra. Pra começar, pra começar, então, gente, a gente não gostava dela, né, porque eu tinha todos os meus motivos, porque ela tinha dado em cima do noivo da minha irmã, sentado no colo do noivo da minha irmã, e eu fiquei chateada com ela, porque o noivo da minha irmã, minha irmã, eu e Paloma viu, ela nega até hoje, que ela é dessa safada, que nega, minha gente, essa rapariga. Aí, pronto, a gente começou a engolir um dia desses, porque ela dizia que tinha depressão, que tava triste, ansiedade, eu também tenho ansiedade, e fiquei com pena, ai, que ódio, eu já começo a chorar, porque eu fico puta. Ai, minha gente, vamos lá, porque assim, eu me desespero, eu fico puta, porque eu já fico logo arretada, eu não gosto de fazer isso. Mãe, eu vou achar ruim, Marielle, Gabriel, todo mundo, mas eu vou fazer, eu vou fazer. Bom, gente, o negócio de Daiane é falar mal da irmã dela, Paloma. Se a gente não se juntar com ela e com Cláudia, pra falar mal da irmã, a gente não presta. Onde ela encosta? Ela conheceu hoje, a irmã não presta, a irmã não ajuda, é ruim. É amostrada, eu acho que isso é inveja, isso é inveja. E é sempre foi assim, sempre é onde encosta. Conheceu tia Carla, a que cuida de Melanie, gente, a tia de Gabriel, super de confiança, um amor no dia desses. Já teve a maior confusão na família, quase que tia Carla sai. Quase que tia Carla não cuida mais de Melanie, porque foi o maior fuzoei, vindo da parte da família de Paloma. Então, ela falou que a gente foi com raivinha dela, porque a gente viajou pra, viajou pra última viagem, e não levou, e não levou Melanie, e por isso que a gente foi com raiva dela, sério. Acho que ela esqueceu de dizer que ela pediu pra ir, e Paloma falou que não. Ela falou, me leva, Paloma falou não. Não levo, por quê? Porque onde encosta, fala mal da irmã, tem inveja. Quando Paloma tava dando um puerpério, minha gente, que teve Melanie, ela meteu a mão na roupa de Paloma, levou tudinho. Levou todas as roupas de Paloma de academia, foi a maior confusão. O Cláudio defendeu Daiane, né, que furtou as roupas da irmã. E aí, eu sou assim você. E aí, eu vou pular, né, que furtou as roupas da irmã.